Vitória da minha carreira. A partir de hoje não estou mais suspenso e posso retornar a competir, tá? Vamos lá então. Ah não, o inglês deve ter um português. Esta manhã fui comunicado através do meu advogado Luiz Felipe Maia, da Maia Atos Advogados, que obtivemos com sucesso a remoção imediata da minha suspensão provisória. Significa que já não estou o risco de ser banido e poderei continuar minha carreira. A decisão foi tomada pelo comissário de integridade de ESIC, Siorian Smith, que aceitou a defesa e todos devemos aguardar o anúncio oficial de ESIC, confirmando essa decisão em breve. Antes de mais nada, quero dizer que não guardo ressentimentos com ESIC, de fato, sem a importância que eles têm para o esporte e que não tiveram qualquer má intenção no meu caso. Por isso quero oferecer a eles publicamente o meu apoio e conhecimento no futuro, se alguma vez precisarem de mim para mais alguma coisa. Para ser honesto, no final das contas, sei que ambos partilhamos os mesmos princípios e valores, especialmente do lado de ser capaz de educar as pessoas a se tornarem melhores seres humanos, que aos meus olhos é uma das partes mais importantes. Quero agradecer algumas pessoas aqui, começando pela minha família, pai, tia, em especial minha mãe e namorada, que ambos estão comigo nesse momento e sabem que esses últimos dias têm sido dolorosos em todos os sentidos, passando por questões de saúde e depois, para além disso, tendo essa incerteza quanto à minha carreira, que é uma das coisas que mais amo na vida, poder competir e trabalhar. Enorme agradecimento ao Felipe, CEO e organização da Imperial, por acreditar em mim como treinador e por me fornecer todos os recursos para tornar isso possível. Juntamente com eles, Luiz Felipe Maia, meu advogado, que durante esses tempos sombrio e logo após ter passado por Covid e minha primeira cirurgia, acreditou no meu caso e na inocência e continuou trabalhando para isso que acontecesse. Os meus ex-companheiros de herói que estiveram diretamente envolvidos, Easy Tag e Snap, que ajudaram tremendamente na defesa, mas mais importante ainda por serem grandes amigos durante esse momento delicado. Enorme respeito ao Neil Emy, o treinador da Imperial na altura, ao jogador Esperanto, que também estava envolvido. Ambos tiveram a mente aberta, primeiro, a ouvir o meu lado da história e depois testemunhar. E três outras pessoas que não são nada menos importantes. Moser, Anders e Richard Lille, que muito francamente nunca foram amigos extremamente próximos nem nada, mas todos dedicaram tempo e energia tentando me ajudar de alguma forma, diretamente no caso e também de forma individual. Já os admirava por tudo o que fizeram e continuam pelo esportes e blá 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 blá. Juntamente com isso, gostaria de compartilhar um vídeo feito por Dani Helsch Marrone, que fez um trabalho incrível analisar o round e que fui originalmente acusado. O vídeo é muito auto-explicativo e tem legendas em PT-BR e foi utilizado na minha defesa com o ESIC. Mas, adicionalmente, vou fazer um vídeo comentando com tudo que foi tratado e se cometi algum erro ou não logo a seguir desse post. Também recebi várias mensagens de apoio da comunidade, especialmente os frã-brasileiros, que nunca, que a maioria acreditaram na minha inocência e me desejaram uma rápida recuperação. E para os que não acreditavam, tomem mais cuidado com as coisas que vocês dizem para as pessoas, verdade, que isso pode causar um impacto negativo e danos na vida de alguém. Exatamente. Parabéns, Piz. Embora não ter participado do Mejo tenha sido doloroso, mesmo longe, prestei todo o suporte à equipe e tentou e tal. Grande abraço, Luiz Peacemaker. Que legal, velho. Que legal. Que legal, velho. O caso e tudo o que está acontecendo. Como vocês puderam observar, eu consegui ser absolvido totalmente do meu caso. Então, eu posso retornar minhas atividades normais como coach a partir de hoje. E estou muito feliz e muito agradecido a todas as pessoas que me ajudaram, principalmente meus advogados. Foram dias muito difíceis e estou muito feliz com tudo o que está acontecendo nesse momento. Mas vamos lá. Com base no vídeo, não vou comentar totalmente sobre o vídeo e todas as coisas, porque o vídeo é bem explicativo. Mas, da minha versão da história, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2018, obviamente, eu não lembro que eu recordava do round, senão eu já teria ido a público e comunicado a ICIC, a respeito de tudo. Mas, quando aconteceu isso, foi um fato isolado, nunca tinha acontecido comigo antes. E, obviamente, eu não soube como reagir, talvez, da melhor forma possível. Eu, como coach, preciso assistir o round. Por isso que eu estou voando na partida e vendo o que está acontecendo. Mas, em nenhum momento, passei nenhum tipo de informação para os meus jogadores. Quis ferir a integridade do jogo, quis trapacear para vencer. Isso nunca aconteceu. Isso já foi comprovado também para a ICIC. Então, esse é um ponto principal. O outro ponto é a questão de eu ter desconectado no meio do round, tentando me desbugar. Foram diversas tentativas de tentar desbugar e não usufruir disso. E sem sucesso. Quando eu retorno, inclusive, depois de desconectar no meio do round bugado, eu ainda volto bugado novamente, não consigo consertar o problema. E aí, o bug sai naturalmente no round seguinte. O bug em si, ele acontece da seguinte forma. O meu jogo crashou no round anterior, em que eu não estava bugado durante o pistol. E aí, por conta de um problema entrar para a plataforma da face hit e dos servidores de CSGO, quando eu voltei para a partida, eu já volto bugado. Não sei como acontece isso. Mas voltei bugado. E aí, foi o que vocês viram no vídeo do Marrone e no vídeo que foi publicado pela ICIC. Estou disponível para prestar qualquer esclarecimento adicional sobre tudo o que aconteceu. Tanto para a imprensa quanto para vocês. Hoje, enxergo também que a principal questão lá antigamente foi eu não ter comunicado aos administradores da partida imediatamente sobre o que aconteceu com relação ao bug. Isso aí, hoje eu enxergo que eu poderia ter sido feito dessa forma. Tá bom? Agradeço muito o apoio de vocês. Tamo junto. Em breve eu estou de volta. Valeu. É isso aí, velho. É isso aí. Pode, né, ter o vídeo aqui. Isso... Isso vai ser minha análise de Peacemakers. 1-0. É isso aí, velho. Que eu estou aqui para mim muito feliz pelo Peace, mas, né? É... Quero dar uma olhada nisso aí também, porque... É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Muito feliz, né? Que eu falei, não... Né? Espero que a Valve olhe tudo isso de uma forma dessa, né? De uma forma dessa. É o que eu falei, velho. Já tinha avisado antes, né? Já tinha avisado antes. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Vamos olhar as coisas direito. Espera as pessoas se defenderem. Espera as pessoas explicarem. E é isso, né? Só que é isso aí. É isso aí. É isso aí. Ah, eu não estou a fim de ver isso aqui, não, velho. Na moral. Zé está lá no Twitter do Peace. Que bom. Que bom, né, velho. Não vou mudar, né? Que bom que eles estão começando a olhar de outro jeito. Espero que isso continue sendo olhado de todos os jeitos também pra todo mundo, né? Esperamos muito isso, né? Inclusive, né? Esperamos que me respondam aí. O mais breve possível. É o que eu falei, né, velho? É muito duro. É muito duro ver... Ver coisas tão... É... Sei lá, vai ser. Depois, com mais calma, eu falo sobre isso. Mas o mais importante ficar aqui é... Muito importante. Três coisas pra mim. A primeira. Sempre falei sobre isso. O vídeo do Peace era um vídeo gigantescamente... Foda de ver. Porque o cara tá andando e os caras tão varando. E eu fui um dos primeiros e únicos que falava... Calma. Deixa o cara se... Deixa o cara se explicar. Não existe. Você... Quem me acompanha sabe. Que eu fui o primeiro. Um dos únicos, inclusive, que falei. Deixa o cara se explicar. Deixa as coisas aparecerem, velho. Fica tomando... O jeito que é esse que faz é desse jeito mesmo. Pega o vídeo, bota só o vídeo sem comunicação, sem contexto, sem nada. E joga lá. Deixa o cara se explicar. Deixa as coisas acontecerem. Graças a Deus pra ele. E pra todo mundo. Até pra mim também, velho. Graças a Deus pra todo mundo que a justiça foi feita. Se ele não usou, não bugou, a justiça foi feita. Ele explicou, mostrou, teve depoimento. E que legal, cara. Tá ligado? E o terceiro, eu espero que a Valve consiga olhar isso. Eu espero que as coisas conseguem olhar isso. É óbvio que vem à tona de novo o meu caso. É óbvio que eu queria que a Essick olhasse isso. E se ela retirou, que ela retirasse também. Porque o meu Banda Essick já acabou faz tempo. Faz tempo. Muito tempo. Eu recebi dois meses de Banda Essick com a galera que recebeu um monte demais. E até agora tá aí. Até agora tá aí, né? Até agora tá lá. Até agora tá desse jeito aí. Então tomara que eles olhem lá. A Essick não, né? Porque a Essick já liberou. Tomara que a Valve olhe lá. Ou que a Essick olhe. E fale, né? É uma sacanagem eu não poder participar nem de uma transmissão, né? Mas tá aí, velho. Tô seguindo aí. Vamos ver também. Eu falei também sobre isso. A terceira coisa que eu falei é isso, né? Talvez tá na hora mesmo. O negócio é realmente brigar. Infelizmente é isso, né? Brigar das formas de lei, né, velho? Não adianta free, não adianta beleza. A gente viu e viu que você não roubou nada, né? O negócio é brigar nas formas da lei mesmo, velho. Ficar quieto, procurar advogado e deixar que os caras que saibam cuidem, velho. Alô, Pice. Pode me passar o contato aí que tem mais um caso pra ele cuidar, velho. Tchau. 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 Tchau.